Boa rapaziada, fazendo esse vidinho aqui pra você que já anda de moto aí, pra você que tá acelerando em alta aí Qual capacete que você usa? Qual capacete que você coloca na sua cabeça pra você acelerar forte aí? Fala pra mim O assunto é sério rapaziada, agora tô passando aí pra falar pra você que todo fim de semana a gente recebe alguns vídeos Algumas coisas sobre acidentes, sobre capacete, sobre capacete que tava aberto, sobre capacete que rachou Capacete de ABS, capacete que não tem resistência alguma, aí tem uma parte deles no mercado aí Então antes de você comprar seu capacete rapaziada, dá uma olhada no composto dele Dá uma olhada que material que ele é feito, entendeu? Uma marcazinha assim considerável, não precisa ser um capacete caro, tá ligado? Um capacetinho bom aí que seja dois compostos, aí um carbono, um vidro ou um ABS bom Mas vamos procurar usar um capacetinho legal rapaziada, sabe por quê? Porque é a cabeça de vocês que tá em jogo Você vai lá, compra aquela motoca lá, vai dar aquele pião louco, vai acelerar forte Aí você fala, porra, eu tô com um capacetinho na cabeça É complicado mano, complicado Às vezes um capacete prejudica o resto da sua vida, entendeu? A gente tem casos aí de amigo, de gente que sofreu um acidente sem afivelar o capacete E veio a ficar pro resto da vida com uma situação difícil aí, por bater a cabeça, entendeu? Então vamos se conscientizar aí, vamos colocar o capacete, afivelar Vamos formar um capacetinho legal, entendeu? Em vez da gente gastar aquele dinheiro com aquele escapamento, com aquele slider Com aquele manete dourado, com aquele negócio Vamos cuidar primeiro da nossa cabeça Porque é o fundamental, é o que vai salvar nossa vida Vai ser o capacete, tá ligado? Equipamento de segurança sempre, rapaziada Começa pela cabeça, uma luva, um macacão Esse é o que eu tenho pra falar pra você desse vídeo aí Já tava devendo esse vidinho pra você já há um tempo Depois eu vou fazer o vídeo do capacete que eu uso Entendeu? Do meus equipamentos de segurança Eu já fiz um vídeo anterior, mas eu comprei mais algumas coisas Entendeu? Quando a gente pega uma moto pra andar Seja moto baixa, média, alta Meu, o tombo é o mesmo Lógico que se eu tiver numa moto aí a 200 A pancada vai ser mais feia, entendeu? Mas capacete desde bis aí, de cinquentinha Vamos usar um capacete Um capacete indecente aí Não vamos parar de andar com capacete na nuca, rapaziada Capacete aqui, ó, só pro guarda não multar Se você cair, você vai bater a cabeça Aí você pode ficar pro resto da vida numa cama aí Que Deus não alivie aí Obrigando pra voltar a andar Essas paradas aí Porque bateu a cabeça Se você não morrer, entendeu? Vamos conscientizar Vamos botar o capacete na cabeça aí Vamos escolher um pouquinho melhor o capacete na hora de comprar Não vamos pegar aquele só porque o guarda não vai multar Ah não, vou pegar um capacetinho barato Porque o guarda não vai me... Vai deixar eu passar batido Porque eu tô de capacete, tá ligado? Tendo um cilindro em metro tá bom Porra, como capacete de cinquenta conto lá Coloca na cabeça que Deus não alivie Você bate, o capacete abre e já era, entendeu? Perdeu tudo porque economizou no fundamental No principal Entendeu, rapaziada? Isso que eu tenho pra falar pra vocês De equipamento de segurança De capacete, principalmente agora Uma luvinha pra não comer a mão ali Numa situação difícil Mas o capacete é fundamental, entendeu? É a sua cabeça que tá em jogo Você não pode economizar nisso aí, entendeu? Porque isso aí Qualquer economia com capacete Você tá colocando tudo em risco aí, beleza? Beijo no coração Amo todos vocês aí Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau